Bom dia, bom dia, tudo bom? Tá tudo bem aí? Sete horas da manhã, eu acho que não é horário, né? É horário de você ficar até mais tarde, né? Não é? Não é? Fala assim, papai, eu faço o horário aqui em casa, todo mundo tem que cumprir. Bom dia, galera. Scott, bom dia. Tudo bom? Vamos dar bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? É? Olha só, gente. E aí, me dá aquele sorriso bangueira gostoso. Me dá aquele sorriso gostoso. Cadê, sorrisão? Cadê? Ixi, o que ele tá falando, amor? O que foi? Deixa eu ver o que você tá falando. O que foi? Solta. Solta essa caldinha dele. O que você tá dormindo? Nem liga. Perdeu uma meia essa noite. Perdeu uma meia. É? 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 É. É.